Esses trilhos testemunham histórias. Em 1908, nas margens da ferrovia, nasceu Arasatuba. Uma cidade que cresce, acolhe, inspira, fortalece e se aprimora a cada novo aniversário. Parabéns, Arasatuba, pelos seus 116 anos de progresso. Homenagem SBT. Auges Seguros. Há 30 anos, sua melhor companhia. E Sindalco e Blue White Eventos. E Sindalco e Blue White Eventos.